Tô mandando um rolezinho aqui na quebrada, vixi, já dei de cara com os homens ali, ó, mano, e eu tô armado, véi. Vixi, agora esses coxinhos vão ficar segurando o trânsito aí, aí é foda, hein, mano. Tô dando um rolezinho aqui de quebrada, mano. Aí, esses polícias tá segurando o trânsito aí, mano, tá tirando, truta. Deixa eu mandar logo um grau do lado dele aqui, ó, na lombada, ó. Ah, quem manda aqui na quebrada é nóis, pô. Tá tirando, mano. Aí, já saí logo, já saí logo no corre já pra arrumar o dinheiro, hein. Vamos fazer um dinheiro aí, meter uns assaltos. Ixi, olha o radar aí, ó. Ah, a camota não é minha, é roubada, mano. Achei de Zé Povina quebrada aqui. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos dar um rolezinho de quebrada aqui, ó. Vamos ver se tem uns... Alguém vacilando aqui pra meter os assaltos, hein, mano. Aí tem um tiozinho ali com a pista na mão, não. Eu vou meter nessa tiazinha aqui, ó. Vamos meter nessa tiazinha aqui, ó. Aí já meti o assalto nessa tiazinha aqui. Nossa, atropelei ela ainda. Galera, sejam bem-vindos, tá bom? Deixem o like, compartilhem a live. Vamos que vamos. Vamos bagunçar. O jogo 171, ele atualizou, tá, galera? Eu não sei o que atualizou, o que tem de novo. Vamos descobrir junto o que tem de novo aqui. Beleza, galera? Sejam bem-vindos. Quero ver todo mundo que tá na live, vai deixar o like na live e compartilhar, hein, galera. E vamos que vamos. Vamos ver o que que o jogo nos oferece aqui. Vamos ver o que que tem de bom, hein. Eu vi que tem umas coisas novas no mapa. Vamos ver o que que tem. Salve, Liene. Salve, David. Salve, Caio. Todo mundo que tá chegando aí, deixa um salvezão, galera. Aí, a menininha aqui, ó. Vamos meter o cano nela, ó. Bora, bora, filha. Perdeu, perdeu. Vai, 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 vai. Mete o pé. Bora, bora. Valeu, chefinho. Olha o outro aqui, ó, moscando. Vai, tiozinho. Perdeu, perdeu. Oxi, que isso? Pera aí. Eu escorreguei aqui, mas perdeu. Bora, bora, ladrão. Salto, bora, tio. Vagabundo, vagabundo correndo aqui, ó. Perdeu, tiozão. Perdeu, perdeu, perdeu. Para, tio, para. Pera, salve para o Caio. Salve. Bora, tiozão. Ah, eu vou ter que matar ele, mano. Atirando, mano. Tá vendo que eu tô no assalto. Salve, David. Salve, salve, Lucas. Ih, a viatura. Moeu a viatura, galera. Moeu. Os polícias estão vindo, hein. Moeu. Os polícias estão vindo, hein, mano. Olha lá. Os polícias vindo lá atrás de mim, ó. Valeu, Ericles. Rapaziada, salve para o David. Salve para o Victor. Seja bem-vindo. Todo mundo que tá chegando na live aí pela notificação... Ih, moeu, moeu. Eu ia pegar minha moto para meter o pé, mas olha os caras vindo ali, ó. Todo mundo que tá chegando na live pela notificação, digita 1. Tá bom? Quem é novo na live, digita eu. Vamos correr dos caras, mano. Ih, já tá vindo polícia de frente ali, ó, mano. Valeu, Josué. Obrigado pelo like. Tá vindo polícia de frente ali já, ó. Galera, eu preciso que todo mundo deixe like e compartilhe a live, tá bom? É... Vamos compartilhar bastante a live. Vamos que vamos. É... Comenta aí no chat quanto que vocês acham que vai ser o jogo hoje, hein? Nossa, matei todo mundo, mano. Eu sou um maluco, sou piruleibe. Comenta aí no chat quanto que você acha que vai ser o jogo hoje, galera. Eu acho que vai ser 1x0 para o Brasil, mas tá beleza. Olha a espinzinha ali, ó, galera, ó. Olha a espinzinha. Esse tiozão aqui, ó. Esse tiozão aqui, ó. Bora, tiozão. Perdeu. Bora, bora, bora. Bora, tio. Dá a grana logo. Vai, vai. Mete o pé agora. Bora, bora, bora. Olha os polícias ali, ó. Valeu, Eliane. Obrigado pelo like. Tamo junto. Moiou, hein, galera. Moiou. Vamos compartilhar a live e deixar o likezão, hein, galera. Quero ver só os brabos. O que é isso? Tô tomando tiro de onde? O que é isso? Quero ver só os brabos, só os top, deixar o like na live e compartilhar, galera. Beleza? Aí tem polícia vindo aqui embaixo, aqui, ó. Valeu, Lucas. Obrigado pelo like. O joguinho atualizou, tá, galera? Eu não sei o que que vai dar, o que que tem de novo nele. Ai, tiozinho. Bora, bora, tiozinho. Bora, perdeu o assalto. Bora, bora. Esse tiozinho não tem amor à vida, não, mano. Quem é o valente agora, seu vagabundo? Valeu, Dedé Rodrigues. Obrigado pelo like. Tamo junto. Que isso? Tomando tiro. Tomei tiro. Aí, tiazinha. Perdeu a motinha, hein. Já era, parceiro. Já era. Galera, falta sete likes e sete compartilhamentos, hein. Valeu, Luciano. Obrigado pelo like. Olha o cara me dando tiro aqui, ó. Sai daí, doidão. Tá doido, mano. Acabou minha munição. Acabou minha munição, galera. Acabou minha munição. Pegar o parafal. Pegar o meu parafal aqui, ó. A polícia tá atrás de mim de novo, mano. Só tanto de polícia, mano. Tem polícia pra tudo que é lado agora, ó. Sorte que eu sou bom no pixel, hein. Nossa, mano. Olha o tanto de polícia vindo, véi. Olha os coxinhas vindo correndo, ó. Galera, a gente tem 400 pessoas na live. Se todo mundo que tá na live aí agora compartilhar a live dez vezes, a gente bate a meta de compartilhamento e de like, tá bom, galera? Se todo mundo que tiver na live aí compartilhar a live e deixar o like, a gente bate a meta de like, tá bom, galera? Nossa, vou pegar um birico aqui, mano. Tô dentro da minha casa, mano. Entrei dentro da minha casa aqui. Será que vai vir alguém, mano? Tô dentro do meu barraco, mano. Aí, ó. Será que vai vir alguém aqui? O polícia entrou e me deu uma churimbada de 12. É proibido falar do jogo? Como assim? Não, é que eu perguntei quanto que vai ser o jogo hoje. Galera, 12 likes pra bater... É, 12 likes pra bater 200, galera. Falta 12 likesão, hein. Porra, vou ter que trabalhar porque eu perdi todos os bagulhos, mano. O chefe do grau deixou o like. Olha o chefe, caraca, aquela 12 lá é só uma churimbada no peito que você já vai pro vapo, hein. É só uma churimbada no peito, mano. Valeu, Cássio. Vamos explorar o jogo pra ver o que atualizou, galera. Vamos ver. Eu senti que ele tá um pouco mais leve. Senti que ele tá mais... 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 Mais claro, sabe? O jogo, sabe? Galera, comenta aí de qual cidade você me assiste. Quem é de São Paulo, escreve SP. Quem é do Rio de Janeiro, escreve RJ. Quem é de Pernambuco, Recife, Minas Gerais. Quem é de Goiás. Comenta aí de qual estado você me assiste, tá bom, galera? Comenta aí, galera. Valeu, Douglas. Obrigado pelo like. Vamos fazer umas entreguinhas aqui na quebrada, tranquilo, ó. Vapo, Vapo do Malvadão. Valeu, Sandro. Obrigado pelo like. Cadê o Zé Povinho aqui pra pegar essa comida do iFood aqui, ó. E aí, minha parceira? Tranquila? Ai! Aí, tia. É o seguinte. Não caiu o recheio da sua pizza, tá? Só pegar aí. Eu caí porque eu tô cansado já. Vambora, galera. A gente tem 300 pessoas na live. Se todo mundo clicar no like 10 vezes, compartilhar 10 vezes, a gente bate a nossa metinha fácil. O Alassi Rocha deixou o like. Quem puder fazer a boa no like e no compartilhamento, aí vai me ajudar muito, 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 muito. O que vocês acham, galera? Vocês acham que o jogo ficou mais bonito, mais nítido? Eu tô de São Paulo, mano. Eu vou chamar no grau aqui na frente do cliente aqui, ó. João Vitor deixou o like. Vamos descer lá e entregar o bagulho dela. E aí, tia? Aí, tiozinho. Tiozinho tomando a breja ali, tranquilo. Caique do Santos Silva deixou o like. Obrigado, senhora. Tamo junto, mano. Disponha da pizzaria Rabo de Galo. Disponha da pizzaria Rabo de Galo, senhora. O motorboi anda assim, ó. Dando o grau, raspando a rabeta da moto, fazendo zigue-zague, tirando o desgiro. Ó. Já vira aqui, já chama no grau. E cai com a pizza no braço. Pega a moto. Monta na moto. Selena a mobilete. Cai da moto, chama no grau. Chega na entrega todo ralado. E fala que não caiu de moto. Que foi no... Foi no futebol. Vamos lá, vamos entregar aqui. Tem mais uma entrega aqui pra essa tiazinha aqui, ó. Vamos lá, vou deixar a motinha aqui. Eita, caralho. É, tiozinho. Tô legal hoje, não. A minha... A minha chinela tá prendendo no... No estribo da moto, senhor. A minha chinela tá prendendo no... No bagulho da moto. Vambora, galera. Vamos continuar nossas entreguinhas aqui. Vambora, vambora. Tô caindo toda hora, galera. Pizzaria berengola, boa. Vou fazer a pizzaria berengola, galera. Valeu, Daniel Bastos. Obrigado pelo like. Pizzaria berengola. Nossa, bati a moto. Valeu, João Donizete. Obrigado pelo like. Tamo junto. Galera, faltam apenas 35 compartilhamentos e 10 likes, hein? Meu Deus, cai de moto. 35 compartilhamentos e 10 likes. Sai, sai, sai. Nossa, atropelei a mulher ali. Eu acho que vai vir polícia, hein, mano? Atropelei a mulher ali. Eu acho que vai vir polícia. Rapaziada, hoje vai ser Brasil... Vocês acham que vai dar Brasil hoje? Quem acha que vai dar Brasil, escreve Brasil aí no chat. Quem acha que vai dar Brasil aí, escreve assim, Brasil. Escreve Brasil aí no chat. Leu, Fábio. Quem acha que vai dar Brasil hoje, digita Brasil aí no chat. Ó, já chama no grau aqui, ó. Helena Paula, obrigado pelo like. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu, Ed. Obrigado pelo like. Deixa eu descer aqui pra entregar uma pizza. Boa tarde, senhor. Olha o lanche aí. Pega o bagulho aí, então, ó. Vamos seguir ele pra ver onde ele vai? Ó lá, ele entrou lá dentro. Vamos seguir ele, ó. Vamos seguir ele, ó. Ó lá, ele entrou pra casa. Manoel Mendonça, deixou o like. Ah, ele entrou pra dentro de casa. Ô, tio. Eita, caramba. O cara tá me batendo, galera. Invadir a casa dele. Tem uma mulher correndo aqui, ó. Vamos ver, então. Você quer tretar? Então vem. Vamos ver. Toma aí, ó. Você quer tretar? Vem aqui fora, então, comédia. Tá aqui fora aqui, então. Toma aí, ó. Pode vir. Ah, você sabe lutar? Então toma aí. Vem aqui fora aqui, tiozão. Fala aqui fora. Bora. Toma uma bicuda na barriga aí. Vem aqui fora aí, tio. Sai na mão lá fora. Ai. Ele sabe lutar, galera. Ai, minha cara, filha da mãe. Sai da fora lá, tiozinho. Nossa, eu vou morrer pra esse tiozinho aqui, mano. Eu vou morrer pra esse tiozinho. Sai lá fora lá, seu comédia. Sai lá fora lá. Sai lá fora lá, mano. Sai na mão lá fora. Ai, ai. Toma aí na costela aí pra você aprender, ó. Já toma essa cruzada de esquerda aí na costela. Vamos sair lá fora na mão lá. Toma aí na barriga. Desmaiou o tiozinho no soco, mano. Desmaiou o tiozinho no soco aqui. Isso aí é pra você aprender, vacilão. Certo? Não mexer comigo não, vacilão. Tia, mano, mano. Obrigado pelas estrelinhas. Ah, tá tirando. A tiazinha aqui, ó. Tiazinha aqui, ó. Tiazinha. Tiazinha, tiazinha. Tiazinha tá bugado. A tiazinha tá ali da praia, do chão. Um like pra bater. É 320, galera. Um likezão, ó. Vamos deixar o likezão aí. Falta um like. Eu preciso pegar um remédio aqui na minha casa aqui. Galera, agora a gente vai passar lá nas biqueiras. E ver se mudou alguma coisa, tá? A gente vai passar lá nas favelas. Salve, Mili Nascimento. Só pra avisar aí, galera, que não vai ter RP agora, tá? Só à noite. GTA Roleplay só vai ser à noite, tá bom, galera? Tá bugado. Já tá bugado. Vamos lá. Vamos passar na biqueira ali. Ver se tem um trampo pra nós. Tá ligado? Valeu, Rafael. Obrigado pelo like. Deixa eu marcar o outro lugar aqui, ó. Vambora, galera. 35 like, hein, galera? Cadê a mochila de pizza? Já era. Eu acho que eu perdi. Falta 35 like, hein, galera? Vou arrumar um trampo na biqueira aqui, ó. Olha lá os caras lá, ó. Vou chegar na humildade ali, na simplicidade. Ver se eu arrumo um trampo nessa biqueira aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu arrumo um trampo aqui nessa biqueira aqui, ó. Vamos lá. Tem uns caras parados ali, ó. Chega aí, chega na moral. Aí, ó. E aí, meu mano? Deixa eu perguntar uma farada pra você aí, mano. Você não consegue arrumar um trampo pra mim, não, aí? Beleza. Vou fazer um corre pra vocês aí, mano. Peguei um oitão aqui, canela seca. Aqui tá dizendo elimine o alvo. Agora cadê o alvo? Elimine o alvo. Não tô vendo nenhum alvo. Será que os caras me enganou, mano? O que é de Henrique? Salve, Michael. Salve, Wesley. Pode entrar em todas as casas? Não, não dá em todas. E aí, galera? Cadê o cara que é pra mim ele... Aí, mano. Esse tiozinho... Tá tirando, mano. Jogando um bagulho em cima de mim. Vixe, agora molhou. Arrumei treta com os caras da favela aqui, ó. Vamos ter que resolver... Vamos ter que acertar as contas com os caras lá embaixo, lá, hein, mano? Os caras me enganaram. Tá tirando, mano. Aí, ó. Eles aprendem a não fazer o de otário, certo, mano? Cambada de vacilão. Ó o cara vindo ali, ó. Já era, mano. O cara me fez de otário. Tá tirando. Valeu, Ruben. Obrigado pelo like. Tô morrendo, tô morrendo. Tô morrendo, galera. Tô morrendo. Tô morrendo. Valeu, Vugo Xavier. Obrigado pelo top compartilhador. Tô morrendo, galera. Tô morrendo, tô morrendo. Valeu, Mano Ed. Obrigado pelo top compartilhador. Olha o cara vindo de fuzil lá, ó. Mano, olha o tanto de cara vindo lá, ó. Vai ser só... Olha lá, galera. Eu me tornei um top compartilhador da live. Faz igual. Compartilha a live. Compartilha a live também que você vai se tornar um top compartilhador, tá bom? Era a terra aqui. Ai, ai, ai. Eu vou morrer. Ai, 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 ai. Tô morrendo, tô morrendo. Valeu, Fábio. Obrigado pelo like. Tô morrendo, galera. Tô morrendo. Essa 12 aqui é só uma churambada na caixa das peitas. Nossa, o cara tá quebrando a cerca ali da tiazinha, ó. Da tiazinha. Olha o cara ali, ó. Nossa, corre, corre Os caras não desistem não, mano Os caras não desistem não, mano Tá uma par de cara vindo ali, ó Valeu, Pedro Obrigado pelo like Aí, ó, tomei a quebrada deles Valeu, Vinícius Obrigado pelo like, salve, Lucas Santos Tomei a quebrada deles, galera Agora a quebrada é minha Ó, uma coisa que eu percebi, ó, tá à noite, ó Gabriel Biel deixou o like Lembra que a noite ficava escurão, ó Tá à noite já e não tá escurão, tá vendo, ó Então essa parada Entrou na atualização agora, tá ligado Ih, tá vindo por aí Tem uma polícia ali, ó, mano Eu não queria trocar tiro com os polícias Vou pegar minha moto e vou ralar daqui, mano A viatura voando Caiu em pé Vocês viram isso? Vocês viram isso, galera? Flávio Leão deixou o like Vai fora, tia Sua tiazinha tá atirando, mano Vou roubar esse carro do gás aqui Valeu, Matheus, obrigado pelo like Sai fora, eu só queria trabalhar, véi Ruazinho CDD Suárez deixou o like Você fica casamento dos bandidos? Fica assim, mano Ó o gás Wagner Alves deixou o like Acabou o freio Galera, isso vocês nunca podem fazer no jogo, tá, mano? Fazer essas coisas aí é feio, tá? Ó, plus Menezes, Menezes deixou o like Vocês não podem, não devem ficar fazendo essas coisas no jogo Porque, é... Ih, a viatura tombada ali, ó A rota, mano Vocês não podem atropelar no jogo Que é proibido, entendeu, galera? Se vocês ficarem atropelando no jogo Vocês acabam... Acabam com o jogo, entendeu? Não pode ficar atropelando no jogo Porque se vocês ficarem atropelando no jogo Ai, vocês não... Viu que vocês... Vou morrer Vou morrer, galera Vou morrer, vou morrer Falei? Vocês não podem atropelar no jogo Porque quando vocês atropelam no jogo Vocês perdem ponto, entendeu? Se ficar atropelando no jogo Dá isso Você perde ponto, entendeu? Entenderam, galera? Que não pode atropelar no jogo Deixa eu ligar meu LED aqui Valeu, Marlon Galera, falta 13 likes pra bater, beleza? 13 likezão, mano Quem puder deixar o like aí Faltam 13, hein, galera? Valeu, André Obrigado pelo like Faltam 13 pessoas aí Deixar o like Trabalho cancelado Queria trabalhar de gari, mano Vai acabar de ser por mim Vai O que é isso? O que é isso? Tem uns bug meio doido no jogo Olha Nem fiz nada Tem uns bug meio doido Vocês viram? Esmeraldo Silva Deixou o like Você tem que evitar o máximo, galera O atropelamento Porque quando vocês ficam atropelando os outros na rua Vocês não podem, entendeu? Felipe Eles não tem culpa de você estar fugindo da polícia Nem essas coisas, entendeu? Eles estão tranquilos na rua Andando na caltada E você não pode atropelar Entenderam, galera? Salve, Wellington Tudo bem? Se vocês atropelar Isso é errado Não pode Eu vou passar por cima Meu Deus Moeou, mano Puta Mano, eu só arrumo treta com polícia, né, velho? Peraí que eu tenho um presentinho pra eles aqui, ó Fica aí que vocês vão ver a explosão, ó Valeu, Carlos Obrigado pelo like Olha o tanto de Zé Polvinho na rua Douglas Fonseca deixou o like Toda hora arrumou treta Nossa, um golzinho quadrado, velho Matheus Silva Souza deixou o like Nossa, o tanto de Zé Polvinho correndo ali Maluco do céu Olha o tanto de gente correndo aqui, ó Estão tudo assustados, galera, ó Um tanto de gente correndo aí Correu aqui pra dentro da escola Daniel dos Santos Valeu, Daniel dos Santos Obrigado pelo like Valeu, Logan Obrigado pelo like Olha os polícias vindo lá na minha bota, ó Felipe Oliveira deixou o like Valeu, Felipe Oliveira Obrigado pelo like E dá ele correndo, dá ele correndo, galera Tem umas viaturas aqui na minha frente, ó Vou roubar a viatura, mano Vamos virar policial, galera? Vamos virar policial no jogo? Vocês topam? Quem topa digita assim, eu topo Vou atropelar todo mundo, ó Poxinha, acabou o freio Vou virar policial, galera, no joguinho Rodrigo Freitas deixou o like Valeu, Rodrigo Obrigado pelo like Vocês topam? Vamos virar policial? Vou marcar o bagulho de roupa lá E vou trocar de roupa lá, ó Vou virar policial no jogo, hein? Tem um helicóptero atrás de mim, mano Tem um helicóptero, galera Atrás de mim ali, ó Será que essa viatura aqui já era, viu, mano? O Alisson Fonseca deixou o like Valeu, Alisson Fonseca Obrigado pelo like Vocês estão ligados que eu vou morrer, né? Murilo Souza deixou o like Vocês sabem que eu vou correr Eu vou morrer, né, galera? Vocês sabem que eu vou morrer, né? Tem uma par de cara atrás de mim 20 likes pra 500, galera Vambora Falta 20 likes pra 500 Falta 20 likes pra 500 Olha aí, essa tiazinha aqui Bora, tiazinha Vem aqui Já era Eu tô com o refém, senhor Eu tô com o refém, senhor Certo? Vocês não atiram, não, hein? Não atiram, não Eu tô com o refém aqui, galera Eu tô com o refém aqui, ó Não atira, não, hein, seu polícia Eu vou matar a vítima aqui, hein, ó Eu vou matar a vítima Não atira, não, que eu tô com o refém, hein, mano Boa tarde, Matheus Boa tarde, Ronilson Não atira, senhor Eu vou matar a vítima, hein Não atira, não, hein, senhor Não atira, senhor Eu vou matar ela Vou matar a vítima, senhor Não atira, não, hein Não atira, não, senhor Não atira O cara com a 12 ali, ó Eu não vou me render, rapaziada O cara tá com a 12 aqui, ó Aí, senhor Eu vou matar ela, hein Não vai atirar, não Eu vou matar ela, tio Não atira, não Sai fora Só atirando, ó Não atira, que eu vou matar o refém, hein Eu quero que chama a reportagem lá Quero que chama a reportagem Eu quero que uma moto vá me embora Ó a motinha Pode ser uma mobilete Não tenta, não, senhor Não tenta Eu vou matar ela, senhor Vou matar ela, certo Polícia da 12 ali Se ele me dar uma naquela ali Já era pra mim, mano Senhor, eu vou matar o refém, senhor Sai fora O cabudo é você, seu Seu Zé Ruela Não tem munição Saguei a refém, galera Sem querer Caramba, o carinha não morre, não? O maluco da 12 não morre, não, velho? É, doido O helicóptero tá na minha cola, mano O helicóptero tá na minha cola, ó O Diego, nossa, essa casa aqui é bonita, velho Marcelo Alves deixou o like Olha o Marcelo, obrigado pelo like Valeu, Eduardo Obrigado pelo like Galera, falta cinco pessoas Deixar o like, tá bom? Cadê o parafal? Nossa, morri Quebrei a cara no chão ali Valeu, Yuri, falta cinco pessoas Deixar o like, galera Valeu, Guilherme Obrigado pelo like O helicóptero vai pousar lá, galera O helicóptero vai pousar, ó Donatan Ferreira Donatan Ferreira Linhares deixou o like Tô um monte de polícia atrás de mim aqui Esse aqui é o 171 O nome do jogo é 171, galera Valeu, Junior Obrigado pelo like Falta sete pessoas aí Deixar o like ainda, galera Tem um monte de polícia aqui, mano Felipe Vieira da Rocha deixou o like Ele fala muito palavrão Esse cara aí Falta aqui dentro dessa varanda aqui, ó Silvernane Bussons deixou o like Valeu, Silvernandes E o de parafal no meio da rua Valeu, Denilson Obrigado pelo like Vou matar todo mundo, galera Tem para celular? Não tem, meu mano Para celular não tem, não, mano Mano, olha essa casa aqui, louca, mano Não vem não com aquela 12 ali De novo Galera, trocar tiro com a polícia aqui É difícil demais, mano Os caras não erram tiro, não, mano Uma borracharia aí, ó Vamos pular aqui na borracharia do Tião Olha o Maicon Será que dá para atacar a granada? Deu bem ele Os polícia ali, galera, ó Ih, eu morri É difícil Não é fácil trocar tiro com a polícia daqui, galera É muito difícil Galera, a gente tem 600 likes Mais 100 likes a gente bate 700 E aí, o que vocês acham? Da gente bater esses 700 likes aí Quem puder fazer a boa no like, no compartilhamento aí Vai ajudar muito, tá bom, galera? Vou tentar ser honesto Não vou trocar tiro com a polícia E não vou avacalhar mais Só vou roubar esse carro aqui que eu tô precisando Só isso Nada mais Vou meter esse Civicão no chão, mano Eu vou meter esse Civic no chão, mano Vou lá na oficina Vou tornar esse Civicão aqui, galera Esse carro aqui é um Honda Civic Dos novos, galera Ah, eu pulei do carro, mano Pulei do carro, galera Valeu, Adriel Não sei se eu vou jogar de polícia lá, ô Moisés Eu não sei se eu vou jogar de polícia, tá, galera? Não sei ainda Hoje eu vou abrir lá no Bela Vista, a live Porque eu ganhei um personagem de polícia também no Bela Vista, entendeu? Aí eu não sei o que eu faço Se eu jogo de polícia lá Se eu jogo aqui Eu não sei ainda Eu vou ver o que é melhor, tá ligado? Eu vou ver o que é melhor pra mim, pro conteúdo Se é melhor eu jogar no Bela Vista de polícia Ô, o Civic esportivo, mano Vamos botar uma rodona já Ó, nossa Ficou chique, hein, mano Vamos socar ele no chão agora? Nossa, hein, mano, hein Hein, galera E aí, o que vocês acham aí? Essa roda aqui é chapada, mano Essa roda aí é chapada Andrade Pereira deixou o like Galera Número... Número 1 Que é essa Ó, essa é a número 1, ó Número 1 Ou o número 2 Número 1 ou o número 2? Eu acho que o número 2 é melhor Vai ter live de RP hoje? Vai, Rodrigo Vai sim, mano O que vocês acham, galera? Número 1 ou o número 2? A número 1 é essa, ó Essa é a número 1 Eu acho que é a número 2 Eu acho que a número 2 ficou bem mais bonita, ó A 2 tá ganhando, galera Vamos botar isso no fulmão O vermelho E a cor? O que vocês acham? Qual cor? Escolhe uma cor aí, galera O azul, o verde, o preto Ó Esse é um laranja Amarelo Verde Rosa Azul escuro Marrom Beige Beige claro Vermelho Vermelho claro É... Cinza, branco E preto Só tem esse preto aqui, ó Só tem esse preto aqui, galera Preto Pronto Aí, botei o pretão já Agora já foi, hein, galera Botei o pretão Vamos ver o Civic como ficou Eu acho que não ficou tão legal, não Porque parece que a traseira ficou alta, né, mano? Ó Parece que a traseira ficou alta, né, mano? Caio Lima deixou o like É, então Salve, Bruno E aí, galera Uma nota de 0 a 10 O que vocês acharam? Uma nota de 0 a 2 De 0 a 10 Ó, eu vou botar ele aqui na minha garagem Ó, eu não curti, não Ele tá muito... Ele tá muito alto a traseira, mano A traseira dele tá muito alta, ó Não é? A traseira dele ficou muito alta E a frente alta, ó E a frente baixa Eu não gostei, não Acho que... Tinha que ficar igual A traseira, né, mano? Gerson Marciano deixou o like Olha o Gerson Eu acho que tinha que ficar igual Tá ligado, mano? Eu acho que deveria, né Ficar igual Igual Olha o Paulo Obrigado pelo like Vou deitar na cama Pra salvar o carro, galera Tem que salvar o carro Galera 50 likezinho Pra bater 700 O Igor Pereira deixou o like Vamos deixar o like aí, galera Falta 50 likezinho pra 700 Olha lá como ele levanta, ó Adalto Santana deixou o like 50 likezinho, mano Quer comprar um... Micael Freire deixou o like Cara, você que manda, Moisés Tanto faz O que você achar que tá bom, tá bom Eu tô aí pra apoiar O que você falar Tá falado, mano Você falar que é GIF Você falar que é não sei o que Você que manda, mano Vamos fazer umas entregas De Honda Civic, galera Fazer umas entreguinhas De Honda Civic, ó Fazer uma entrega de comenda Aqui, umas encomendas, ó Olha as encomendas aí, ó Moto de baú Ah, tem que entregar com moto de baú, mano Vamos achar uma moto de baú Com baú Pra gente entregar aquelas paradas lá As encomendas Aqui, ó A moto com baú aqui, ó Ô caramba, viu, mano Bateu no meu carro, mano Eu vou deixar ele estacionado aqui, ó Aí passa o alarme dele E pega essa motinha com baú aqui Vamos fazer as entregas ali Valeu, Luciano Chiclete Sim, Chiclete Será que essa aqui dá, mano? Aí deu certo Vamos lá Vamos ganhar grana de cada dia É pra trás, hein Eu acho engraçado o barulho Ah, trampo cancelado, mano Abner Vinícius deixou o like Não, véi A polícia de novo não, véi Não tem como trocar tiro com eles, galera Eu vou me render Eu me rendo, senhor Eu me rendo Ei, tô carro da viatura pulando, voando Eu me rendo, senhor Senhor, eu me rendo Me rendo, caralho Eles tão me atirando Eles não querem que eu me rendo Ah, não, mano Na moral, véi De novo, não Eles são muito chatos, véi Vai tomar banho, véi Os polícia vêm toda hora, mano Salve, Alain, tudo bem? Calma aí, ó Toda hora eles vêm atrás de mim, véi Eu não fiz nada dessa vez Demorou, Moisés Tamo junto, mano Galera, falta 50 pessoas Deixar o like, tá bom? Vou dar vez, mano Eu vou catar meu carro ali Vou sair fora Valeu, Paulo Obrigado pelo top compartilhador Combate armado alcançado Samuca Silva Deixou o like Marcelo Domingues Deixou o like Valeu, Marcelo Obrigado pelo like Ó o cara que abriu O churumbento aqui, ó Não, véi O que ele fez com o meu carro, véi Quebrou Quebrou meu carro Vou morrer, galera Eu vou morrer Quebrou meu carro, galera Geovane Pereira Deixou o like Eles quebraram meu carro, galera Joni Pimentel Deixou o like Agora azedou pra mim, hein Renan Vinícius Deixou o like Tá aqui a granada Errado, galera Cláudio Arturo Arousa Redondo Deixou o like Corre, vagabundo Corre Vamos sair pulando De casa em casa Aqui, mano Puleu Yuri Obrigado pelo like Deu bem, derrubei Deu bem o helicóptero Deu bem o helicóptero, galera Eu vou ter que pegar um refém Ó o polícia ali, ó Ah, eu vou morrer Meu Deus, galera Eu tô na merda Tô na merda Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, galera Eu vou morrer, galera Será que eles estão ali? Eu vou correr pra cá, ó Correr pra cá Ai, meu Deus Agora já era pra mim Será que esse carro dá pra roubar, mano? Roubar esse carro aqui 727 likes Vamos deixar o likezão pra bater mil? Ih, tá trancada a porra do portão Não abre, ó Abriu, abriu Vambora Vou atropelar todo mundo Eles estão aqui na rua de cima Ó, já vou chegar atropelando, ó Já fumou o carro, mano Já o motor do carro já fumou, mano Mano, o motor do carro fuma muito rápido aqui Salve, Suzy Tudo bem? Vou quebrar essa cerca aqui Vou lá pro fim do mundo Não dá pra ir mais Vocês saindo muito longe Volte agora Ah, não dá pra ir pra lá, galera Ih, cai no limbo Olha lá, ó Ele te traz de volta O fim do mapa ali, ó Ali é o fim do mapa, galera O Slim Carvalho deixou o like Aqui tem uma biqueira aqui, ó Vamos ver qual que é dessa biqueira aqui, ó Os caras aí, ó Os manos aí, ó Os manos aí, ó Ah, não Ah, não Ah, não, cara O que que eu fiz pra esses caras aí, mano? O que que eu fiz pra esses caras, véi? Pra eles me matarem, mano Mano, eu tô vendo que eu vou ter que comprar arma E matar todo mundo dessa cidade hoje Eu vou comprar arma agora Tá difícil, véi Galera É, faz o seguinte Todo mundo que tá assistindo a live agora Clica no ícone da estrela Tem uma estrelinha amarela aí, correto? É, todo mundo que tá assistindo a live agora Clica na estrelinha Confere aí Se você ganhou 75 estrelas de graça Pra quem não sabe O Facebook tá doando estrela de graça aí, tá bom? Quem quiser doar a estrela de graça É basta você clicar no ícone amarelinho Dá uma conferida aí Vê se você tem essas estrelinhas grátis aí Confere aí, galera Vê se você consegue enviar a estrela grátis Aí você me dá esse feedback aí pra mim, tá? Se deu ou não Nossa, véi Não é meu dia hoje Não é meu dia Eu tive uma ideia, galera Tive uma ideia Tive uma ideia, galera Calma aí, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Valeu, Patrícia Obrigado pelo like Pera aí, galera Pera aí que eu tive uma ideia Pera aí, galera Um segundinho Aí, ó Valeu, Everton Obrigado pelo like Vamos trocar de jogo aqui Pra vocês verem se esse aqui Eu quero a opinião de vocês agora Se esse jogo aqui é melhor que Que esse aí, ó Agora eu quero a opinião de vocês O jogo 171 É melhor que esse joguinho Que eu vou abrir aqui agora Inclusive, esse jogo Dá pra jogar no celular Dá pra vocês jogar pelo celular, tá? Esse jogo aqui também Porém Eu vou disponibilizar o link pra download Não agora, tá? Mas eu vou disponibilizar o link pra download em breve Tá bom, galera? Em breve eu vou disponibilizar o link pra download pra vocês aí, ó Aí eu quero saber se vocês acham que esse Se vocês acham que esse aqui é melhor Ó, tem várias skinzinhas, ó Vou pegar esse manito aqui, ó Ó, tem um motoboy Tem uma parma Ó, MC Kawan Valeu, Natielle Vamos fazer uns trampos de... Ó, aqui, você vem aqui, ó Ó Aí tem uma XR Uma motinha aqui, uma CG, ó Ê, saudade, hein? Ixi, morreu, hein? A força tática tá aí na frente, mano Eu não tenho link pra celular ainda não, galera Que eu não me engano é que dá pra fazer uns trampos também, tá ligado? Mano, ó a marcha lenta desse carro aqui, ó É que não dá pra vocês ouvirem, ó É, chega assim, ó Já chama no grau, ó Vamos ver se tem um trampo aqui pra nós Eu acho que é aqui, galera, vamos ver Eu acho que é aqui, ó, o trampo, vamos ver Se eu não entrei em lugar errado, não, deu erro aqui Eu crachou o jogo Felipe Oliveira deixou o like Gostou do joguinho? Peraí que ele fechou, galera, vamos abrir ele de novo Rapaziada, vamos bater meu like aí? A gente tem 787, faltam quantos likes? Se todo mundo deixar o like aí agora, a gente bate 800, galera Se todo mundo deixar o like aí, a gente bate 800 agora Vou pegar um qualquer aqui, tá, mano? Só pra nós... Só pra nós sair de rolê Tem várias motinhas, galera Tem várias motos Ó um... Isso aqui é um Voyage, eu acho, sei lá Vamos pegar essa moto aqui, ó Então, tem esse jogo aqui, dá pra baixar no Android Ih, a Rocão A Rocão, ó Já dá um batidão na Rocão ali Olha eles vindo atrás, ó Olha, ele mandou RL, ó Tem uns trampos também aqui no mapa que você consegue trabalhar, tá ligado? Só que eu preciso ver onde é, eu não lembro onde que é É lá pro centro, tá ligado? Vamos lá, vamos lá no centro, lá Ó Vai mandar o link? Logo, logo eu vou mandar A rota ali, ó Já mandou o grau do lado da rota, ó O que é isso aqui? Esse cara aqui, mano O que é isso aqui? Ó que da hora, véi Tem um encontro de carro ali, galera Vamos lá ver o encontro de carro Tem um encontro de carro aqui, mano Vamos ver qual que é a fita desse encontro aqui Eu acho que eu preciso de um carro, né? Pra entrar no bagulho Será que eu não preciso de um carro, não? Mike Roberto deixou o like Eu acho que eu preciso de um carro Vamos pegar um carro aqui, ó Um camarão E vamos ver qual que é a fita desse carro aqui Milton Jara deixou o like Você precisa de um long rider Com suspensão hidráulica Precisa de um long rider Onde que eu vou arrumar um long rider? João Santos deixou o like Mas ó que da hora, galera Ó Ó Ó os cadete pulando, ó Ó o cadete pulando Vou roubar o cadete desse cara aqui, cara Tá trancado, mano Aí eu vou arrumar um cadete, mano Também pra vincular nesse encontro aí Ó a lenta da moto, ó Tem uns trampos aqui também no centro Ó os homens Aqui é o shopping, ó Aqui é o shopping, galera, ó Mas aqui no centro tem uns trampos também Deixa eu achar o lugar aqui que tem uns trampos aqui, ó Não, aqui não é Obrigado, Moisés, pelas estrelinhas Da outra vez eu vim aí e crachou o jogo Não é aí Tem uns lugares aqui que você faz entrega Só porque eu preciso Ih, a rota, mano Tinha Será que é pra cá? É pra cá, eu acho Não, aqui é um bagulho de túnel Beleza, Moisés Obrigado pelas estrelinhas Galera, quase 900 likes, hein Quase 900 likes Volta mais de um pouco aí pra deixar o like, galera Onde que é o trampo, mano? É pra cá, ó Olha o subway Tem até um subway ali, ó Eita, a mulher tá pulando ali, ó Olha lá, tem um subway, ó Olha o subway, vamos ver o que tem nesse subway aqui Olha lá, o subway, a frente de subway, mas os atendentes é do McDonald's Tem outras motos? Tem, mano, tem outras motos Eu comprei um bagulho aqui A noite vai ter live, a noite tem Peraí, deixa eu olhar onde eu tô aqui? Onde que eu tô? Eu tô aqui, né Eu acho que os trampos é pra... Eu acho que é pra cá os trampos, galera, ó Acho que é pra cá, ó Vou deixar uma marcada aqui Olha o Golf GTI aí, ó É um Golf, ó, GTI Dois Golf GTI, ó E Kleber Às 19 horas A live da noite Deixa eu só ver um negócio aqui antes Vão de Meio Papos, deixou o like Gerser Sonipereia, nota, deixou o like Tony Rodrigues, deixou o like Vamos deixar o likezão aí, galera Quem não deixou ainda? Era pra ser aqui, galera Mas não tá aparecendo Ué, tinha uns trampos, mano Que você fazia, véi Tem uns trampos, galera Que você trampa, mano Eu não tô achando, véi Barbearia, vamos ver Casa Propriedade à venda Polícia Encontro Em discoteca Arrombamento Jogador Namorada Tira Bargalia Não tem, mano Mas tem uns lugar Que tem uns trampos Sim, mano Eu acho que é aqui, ó Agora que eu lembrei, ó Cadê? Chester Bortolossi É um top Compartilhador Acho que é aqui, ó Eu marquei no mapa aqui, ó Vamos lá Eita, atropelei a moé ali Sem querer Não é aqui, galera Será que eu tô no lugar Errado, mano? Mikael Jonathan Deixou o like É esse bagulho aqui, ó Chester Bortolossi Valeu, Chester Obrigado pelo like Eu acho que é aqui, hein, galera Vamos ver o que é que tem aqui A mulher fala português Vocês viram, mano? Quantos likes a gente tá? 869 Quem não deixou o like ainda? Deixa o likezão, galera A gente tá com 869 likes Tá pouco pra bater a meta de like Será que é aqui? Não é aqui, não Falta pouco pra bater a meta de like, galera Quem puder apertar o dedão no like aí Daniel Sam deixou o like Caramba, eu não achei o bagulho, o lugar, mano Meu Deus Meu Deus Vou roubar ele, ó Vou roubar ele, ó Vou roubar ele, ó Atenção Atenção Todas as unidades Suspito Isso aí O dourado e o telefone deixou o like Luciano Ele tá Aperto Morreu, 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 morreu Não, quero minha moto, pô Quero minha moto Ai, me prendeu Tem pra celular? Tem sim, Luciano Ele tem pra celular Mas no momento eu não tenho ele aí pra celular, tá? No momento eu não tenho pra celular 15 likes pra 900 O que é isso aqui? Falta 15 pra 900 Ai, é o bagulho da polícia, ó Vocês me prenderam? Você não morre não, filhão? Aí, ó Peguei a arma dele, ó Ai, para de me bater, desgramento Me matou, é difícil acertar tiro nesse jogo, galera É difícil, véi É bem difícil acertar tiro nesse jogo aqui Galera, vou disponibilizar ele pra download Mas no momento não Eu não tenho ele pra download ainda Só pro Enzo Eu não tenho ele ainda pra download, tá? Mas eu vou disponibilizar ele pra vocês sim Mas não agora Quando eu tiver o link, aí eu vou Aí eu vou falar, ó Tem um link, tá? Se vocês quiserem jogar o joguinho Aí eu vou postar na minha página aí pra vocês Na verdade eu acho que eu vou disponibilizar ele pra apoiador, tá, galera? Por isso que é importante vocês se tornarem apoiadores aí Vocês tem que se tornar apoiador, galera Por apenas R$9,99 Por apenas R$9,99 você se torna apoiador E aí você concorre a prêmios também, entendeu? Falta 5 likes pra bater 900 5 likes pra 900, galera Então é tipo isso aí, galera Se tornem apoiador da página, tá? Virem apoiador aí Vocês vão concorrer A vários prêmios, entendeu? Gileite deixou o like Everton Silva deixou o like Aí eu vou disponibilizar o jogo pra apoiador, eu acho, tá? Salve, Rodolfo Auleno Silva deixou o like Obrigado, tamo junto, mano Obrigado pelo carinho Eu vou ver o que eu vou fazer Eu vou ver o que eu faço Eu vou ver o que eu faço, galera Eu prometo Vou dar um jeitinho Vou dar aquele jeitinho brasileiro Valeu, Leonardo Valeu, Ed Ed Pitbull Obrigado pelo like Vamos ver se achou uma partida aqui E super people Obrigado pelo like aí, galera Quem tá deixando o likezão aí Muito obrigado Tá bom? Continuem deixando o like Continuem compartilhando Pedro William deixou o like Tem muita gente que não tem condições Eu sei Eu sei disso Vitor Martins da Cunha Pereira deixou o like Valeu, Vitor Obrigado pelo like Tá em live aí? Se tiver em live tem minha vida Oi, oi Tô em live, mano Vou tentar jogar um super people aqui Boa Ver se eu jogo uma partida aqui Tava jogando o que? Tava no 171 Aí depois eu fui lá no GTA San Andreas Mostrar pra rapaziada Fez aquele negócio lá Do agulho dois lá Aham Da hora E Alex Souza deixou o like Faz uma hora Eu abri uma hora Por causa do jogo hoje, mano Hum, não Tá certo Aí isso É, porque se abre as duas Quando é três horas Já não tem mais ninguém, entendeu? Sim Três horas O povo já tá tudo No bar Bebendo Pra assistir o jogo É, mano Aí eu vou Tá difícil achar a partida aqui, mano Tá Tá procurando solo ou squad? Agora eu tô procurando solo Ítalo Marley deixou o like Tá fazendo os negócios do mira aqui Aham Tô pra vender a outra conta Por que as viaturas Tava ruim mesmo ontem? Eu vi Não, deixa Depois é uma conversa aí Uhum Vou ficar aí assistindo Essa piano Já conseguiu Me encosta aí Pra jogar com você hoje Será? Por causa do jogo? Eu acho que não, viu? Eu não vou jogar Porque eu tô sendo super people Tá ligado? E também porque eu tô fazendo O negócio do mira aqui Você desresalou também? É, mas isso aí Eu instalo rapidinho Não, eu metei a net É porque eu tava precisando De espaço também Eu tô só com um SSD no PC E tá foda Ah, tá Aí é pequeno espaço O professor disponibiliza Esse jogo Pra download Pro pessoal jogar ali Ah, aquele lá do GTA? É, o pessoal pede bastante É divertido ele Ele pega em celular também Isso Pega em vários PC, pô E dá pra jogar pelo celular E dá pra jogar ele No computador, mano Tanto um computador Mais tranquilo ali E computador mediano É É, eu acho que não vai rolar não, viu? Caralho, você tá Dá trabalho no minicupa, hein? Tá doido Mano, o pessoal tava O pessoal tava falando Que ele é apelão lá, mano Mas não é, velho É que as viaturas São ruins, mano As viaturas são ruins demais As viaturas do Bela Vista lá Eles acompanham de boa O Golf O Golf Se andar no Golf ali O Golf pega 320 Aí não vale a pena O minicupa Ele pega 180 190 Sério? Uhum Ele é travado, mano Eu achei que ele tava Andando muito mais Porque na hora que você pegava Umas retas lá Você sumiu Que porra é essa Será, mano? Eu acho que não É impressão também, né? Porque deve ser aceleração Nas viaturas que é ruim, mano Aquela hora eu te chapei No mato lá Eu sabia que você ia parar No mato Eu rachei o bico, velho Eu também Rachei o bico, velho Porque tava aí o Cleves Da viatura Eu passei no TikTok lá No Kikok Eu falei com o Cleves Ó Ele vai virar ali E vai entrar pro mato Se liga E eu vou chapar No meio dele Eu vou na maldade Mas vou deixar continuar Se tivesse estourado O pneu Não tem culpa Fortnite Eu não curto muito, Suzy Eu acho um jogo mais Um joguinho Mais, né? Free Fire, né? O Fortnite Eu acho Aí achou partida aqui, ó Aí eu me diverti Deu mais Ó, na hora que eu peguei o golzinho Mesmo eu perdendo o spinote Eu tava, bicho Tava muito mais à vontade Porque tava dando Aquela viatura que você tava lá A dando choque lá Sem condições, cara Tá, é doido? Eu tinha Mano, pra você ter uma ideia Eu tava dando um toque No acelerador Pra você se acompanhar Porque ela não Ela não Não vai Ela não acelera, véi E quando acelera Ela começa a rodopiar Eu vi, eu vi, eu vi, mano Aí eu falei Ixi Na hora do gol Na hora do gol Eu me diverti pra caramba Mesmo eu perdendo lá o spinote Vixe, eu dei risada demais Aquela hora que eu chapei Não sei no mato Foi a melhor Você tá Eu ratei os bicos Ali, ó Aquele lugar ali Onde eu passo no trem ali Que é uma reta Os caras caem tudo lá pra baixo, mano Ou capota Eu capotei, véi Bati na quina do negócio lá O corpo o outro Você bateu? Bati Nossa Porque eu nunca passei ali, véi Então é ali Você vai fininho, safado Não, ali eu passo com qualquer coisa ali Eu passo rapidão É Porque, tipo assim Ali tem uma manha pra passar Só que eu não vou ensinar, não Mas tem uma manha pra passar ali Pra você não cair Porque se você Aquele lugar ali O volante vai pro lado e pro outro Ele fica puxando o volante Então tem uma manha ali Que você passa e não Eu descobri um Que o PUBG dá pra celular É, o O PUBG é da hora pra celular, hein É Tem um pubzinho, Suzy Ele é pra celular também Vai no meio da treta aqui já, mano Tá um lag da preula, mano 192 de ping Aí eu falei com os meninos lá Que por enquanto até arrumam as viaturas Vão ficar abrindo DG, hein Porque, pô, nem tinha polícia também assim, mano E os polícias tudo de trial, véi Eu falei, igual, larga essas trials aí Vocês vão ficar só tomando hipnose A viatura do tático que tava atrás de me ontem lá Mano, ela parecia um cavalo louco, mano É, atrai o 21 Atrai o 21 Ela tá igual um cavalo louco mesmo Nossa, mano Eu acho Ela é rapidona, mas não tem freio, tá ligado? Esse aqui é o Super People, o nome do jogo Eu vi lá que ele tava igual um louco atrás de mim lá, mano Chegava, mano Chegava louco, é É, tinha vezes que eu falava Mano, se esse cara não é no BRK, ele vai me matar, mano Vou viciar e me mandar a estrela Já tô querendo mandar mais Pode mandar a estrela aí, ô Não, eu me entreguei, mano O bigode caiu do carro Aí eu... Olha, mano O bigode caiu do carro, velho Aí eu fui lá e... Falei, ó Vou me entregar aqui, mano Aí eu peguei e me entreguei, mano Aquela hora do golzinho Tá até que a gente conseguindo seguir Mas na hora que você entrou naquela linha do trem Fabrício Maciel é um top compartilhador Na linha do trem lá Eu chapeguei lá pra baixo E não tinha mecânico, velho Pô, tivemos que chamar o vovô pra ajudar, velho Tiago Pereira deixou o like Eu tive que chamar o vovô no privado Você teve que chamar ele? É, porque sem mecânico, né? Aí a viatura capotou O kit é 7 mil Uhum Assim, é Mas ele foi lá ajudar? Foi, ajudou, ajudou Mas demorou um pouco, né? Porque ele esperou um pouco Aí foi lá Ele foi com o 20, lá e bateu na viatura Ele se capotou ela e arrumou ela pra nós Hum Precisa da mãe Que susto, velho O cara me matou aqui Peguei só um só, mano Que susto do caramba, mano O cara me deu o tiro de costa aqui, mano Tomei um susto do caramba Também eu tô caindo solo contra a duo? Ah, você tá solo duo? Tô solo duo, mano Tá difícil achar jogo Achar partida BR aqui Tá impossível praticamente Quando você cai em umas partidas aqui Você se lasca, mano Eu vou tentar jogar uma squad aqui Pra ver o que vai rolar Se eu tiver atrapalhando Falando aqui Você me avisa Não, tá suave Tô trocando ideia, tá ligado? Qual o nome do jogo? Esse daqui é o Super People, cara Mas esse jogo aqui já tá falindo, mano Eu acho Porque O pessoal não tá entrando mais pra jogar Tá foda, mano O pessoal não tá entrando mais pra jogar, mano Tá bem difícil de achar a partida Quando acha, acha a partida gringa Aí, tipo Você joga com lagado, tá ligado? Aí eu não vou divulgar o jogo Não vou falar pra você baixar, não Porque não vale a pena O jogo tá se acabando já, mano Tá falindo É, mano Eu não vou fazer marketing do jogo Eles não tão me dando real Se quiser baixar, aí baixa Você chama Super People, mano Mas o jogo não Não tá legal mais, não No começo tava No começo você jogava E se divertia, velho Agora, mano Eu vou até Eu vou até ter que baixar o O PUBG, mano É, eu acho que eu vou baixar também O PUBG eu jogo com você Então, eu vou baixar o PUBG de volta Porque Não tá achando mais partida, mano É Pelo menos o PUBG acha partida, né É, mano Pelo menos o PUBG ele acha partida, velho Aí eu vou ter que baixar O único ruim é aquela parada Você vai jogar com os viciados, velho Vai cair num lobby lá com o Tecnoche O Neten Os cara pica E fora os outros que tem ainda Que é bom, né Sim, sim Aí você, mano Nem clica, velho Esse jogo aqui tem os viciados Tem os viciados Mas só que, tipo Como é um jogo novo Não tá igual lá, tá ligado É, lá os caras já tá Mas eles tão jogando em competitivo lá Eles não jogam normal, não Joga? Hum Ah Eu acho que joga normal, viu, mano Eu acho que é quem comprou o PUBG Joga lá naquele modo competitivo Aham Igual eu posso jogar Porque meu PUBG foi comprado, né Ó, achou partida Vamos ver se vai cair Vai cair partida gringa E com Ó, só tá eu Eu e mais um Ping de 300 Volta pro lobby Não dá não Eleilton Moraes deixou o like Tem condições, cara Ontem Tinha um cara dando fuga Numa Falcon Topzona A moto e tal Pedro Siqueira deixou o like Coitado Não tava dando conta nem Mano A RPM Não chegou nem perto Do meu carro Eu peguei uma reta ontem Mano As motos Ficou pra trás, cara Esse jogo tem pra iOS? Não, mano Esse jogo não tem, cara Cara, a RPM ficou pra trás Tony Mora deixou o like Aí eu peguei Eu olhei pra trás Assim, eu falei Mano, mas tipo assim Não ficou pra trás Pra trazinho Ele ficou pra trás longe Parecia que eles não estavam acelerando Aí tipo assim Se não melhorar essa parada Da polícia A viatura Essas paradas aí O pessoal vai desanimar Porque Ninguém gosta de ficar Levando porrada Ficar levando pinote E eu tipo assim A questão é levar No mano a mano Igual ali, ó Eu tava perdendo você Porque eu tava errando No gol Mas o gol tava te seguindo de boa Eu tava te seguindo de boa O gol tava É, o gol tava O gol tava de boa, mano Tanto é que eu falei assim Ah, aleluia O pião bom, mano Agora vai dar trabalho Porque os outros, feio Sem condições, mano Os outros não tinha nem como, mano Os caras, mano Eu tive que me entregar, mano Eu me entreguei Eu fiquei três horas fugindo Três horas fugindo Aí eu tive que me entregar Aí eu fui lá e me entreguei Porque o sequela Que é o do carro Eu não achei justo, né, mano A trial A trial mesmo Eu tava comendo Ó, eles explodiram O que o que a gente vai fazer? Vamos pegar o dinheiro deles, véi Não tem o que fazer Mas não dá pra pegar na fuga Mas vamos atrás Vocês pegaram o dinheiro de quem? É lá Dos caixinhos eletrônicos explodidos Ah, tá É o dinheiro do chão, pô Aham É Eu também O dinheiro É muito pouco o dinheiro Você paga oitocentos Aí você estoura Só que o tempo De um pro outro É muito demorado, véi Você rouba Vamos supor Você roubou todos os caixinhos da cidade Todos O dinheiro pra repor É dois mil e oitocentos segundos, mano Dois mil e oitocentos segundos? É, mano Eu não sei nem quanto que dá isso É É muito tempo, mano É Tem que Esse daí tem que jogar Eu tenho que falar lá com eles Você não consegue roubar mais Tipo assim, ó Então talvez por isso que Tá um pouco parado É Vamos supor Você roubou um caixinha, certo? Sim E Você não vai conseguir roubar ele Depois de quarenta minutos Depois de trinta minutos Dez minutos Que seja Você só consegue roubar ele Depois de dois mil e oitocentos segundos Que tipo, deve dar Dois mil e oitocentos segundos, né? Quanto que dá aí? Quarenta e seis minutos Quase quarenta e seis minutos É É É É É É É Tem que ser umas meia hora Né? E os caixinha registradora Tem um sistema lá Que tipo Se você roubar ele Aí você vai roubar de novo Ele Ele não mostra se Dá pra roubar Ele não mostra os segundos que falta Ele Meio que fica bugado Tá ligado? Tem que reportar isso aí, pô Eu falei pra ele ontem lá Tem que reportar lá pro vovô Que isso aí não deve ser difícil Arrumar Negócio de tempo Cuidado com a letra maiúscula, hein, meu mano Por favor O nome do jogo é Super People, mano Isso de tempo Aí deve ser isso Que é arrumar lá pro programador É Deixa eu remover esse comentário aqui Agora que eu vou sair atrasadão aqui, mano Porque eu parei pra remover o Já tem cara lá no chão, mano Eu não vou mais poder ir lá Apesar que eu sou maluco Eu vou cair na treta mesmo Vai no galpão aqui, ó Meu Deus, que lag, véi Muito, né? Nossa, véi Aí eu tô Eu até comentei lá no geral Da polícia, né? Que a galera tava falando Aí eu comentei Mas aí eu vou evitar comentar Você vai ficar meio bravo comigo Quando eu começo a comentar Hum Subir aqui e vou te pegar Seu covarde Ele é sua média Salve Elias E aí, Marquinhos Tudo bem? Caralho Matou? Ah, matou Ele tava dando pinote Caiu da moto Ele veio pra cima do cléus Com o taco de beijo Pô, foi pra matar Ah, não Aí é foda Ele veio pra cima, pô Com o taco de beijo Pra cima do cléus Eu falei, mata Oxi Aqui, deixa eu matar o cara, ó Isso que recorre da preula Jesus amado Que recorre, cara Aqui não é macro não, rapaz Aqui é puro Aqui é puro no dedo Aqui é puro no dedo Dei tiro no cara ali Minha mira fica aí lá no telhado Lá, ó Desca... Covarde Eu vou te banir aqui, meu lindo Já te avisei pra você E você vai e faz pra provocar, né, mano? Isso aí é pra provocar, velho O cara com o nome todo árabe Falando bosta aqui Aí já toma ban, já Pronto Agora eu quero ver se fala bosta, hein E aí? Você acha que o Brasil bate quanto hoje? Hum, eu acho que vai ser um a zero, hein, mano Um a zero? Calma, foi Você vai lá e avisa uma vez Ô, não pode Por favor Me prejudica Aí o cara vai e faz pra te provocar Aí você tem que banir, velho Tem que banir, é É Faz pra provocar Tá tirando, mano? É, mano Aí eu já dou ban Já logo de cara Mas e aí? Deu boa? Já tá? Ah, o jogo, não 7-1 engaja legal, mano Eu sei que você tá aí, tio É Tô te ouvindo aí Eu tô ouvindo ele aqui Não Eu tô ouvindo ele em cima de mim aqui, ó Você acha que vai ser dois a zero, mano? Ah, mano Eu acho que vai ser três a zero Bônus de sobrevivência Três golzinhos em Brasil Esse Esse Essa seleção aí é boa? Eu acho que é camarões que ele vai jogar contra Se eu não me engano Caralho Mas é um É bom Ah, bom, bom Bom não é não, né? Mas o Gabriel, vá bem show o like Eu tô vendo como é que tá o futebol Os times fortes aí sendo eliminados nas equipes Porque a gente não dava nada É Você viu a Alemanha, meteu o Masha? Então, pois é É isso que eu tô falando A Alemanha era um time forte Então Né, vamos ver, né? É porque É que ela joga jogada Pegou um coreano safado aqui Coreano safado Coreano safado Tomei ele Nossa, o cara não tinha nada, véi Tomou o coreano safado Tomei ele aqui Antônio Aroeira Belides Deixou o like Brasil, camarão Camarões Dois a zero Aí, ó Ah, tá meio imprevisível Eu não vou jogar não, mano Eu acho que Eu acho que Vai ser um a zero só Um a zero só, né? É porque eu acho que o Brasil vai jogar com o time reserva Porque, né? Já tá classificado Então ele vai poupar os titulares Peguei o cara cagando, hein, rapaziada Acho que o cara falou Vou ali luteando Um cara aqui na minha frente, ó Vai tomar uma churimbada ele, ó Pode vir, pode vir Eu tô frente a frente contigo, ó O lag, né, mano? Lag é foda, velho Muito lag, mano Servidor gringo, mano Você dá 15 tiros no cara O cara toma 3 Bota pra baixar o pub aí Depois não brinca Tá baixando aqui já Eu nem baixei, não Ah, às vezes também tá lagado por causa disso, né, pô Não, não, não É o ping mesmo Tem tipo de ping aqui, mano Não sei se os caras lá Tá jogando a Call of the Super People Tá nada, o pessoal já tá tudo saindo Indo buscar a breja pra assistir Pessoal, o Uniu Útil é o agradável, né, mano Os trampos fechando Galera, falta 15 likes pra bater mil Vamos deixar o like aí, quem puder Pessoal, o Uniu Útil é o agradável, né, mano Que nem muitos lugares aqui A gente vai aqui na minha cidade Já vai procurar um lugar pra comer Ou comprar um remédio Já não tem mais nada aberto Não, né Duas horas, farmácia Tudo fechado, filho Já era O pessoal vai embora Pois é E aí você vai e precisa de uma parada Não tem, mano Eu já não acho isso correto, velho Não deixou o like Nossa Farmácia, essas coisas Não deveria fechar, não, né O certo é o quê? Os farmacêuticos que estão de plantão Naquele momento Recebem um pouco a mais Um pouco a mais Um pouco a mais, né Ficaram É, então Plantão, na farmácia Mas o hospital, esses treinos Não param, não, pô Não, o hospital não para mesmo, não É Mas tá tudo fechando, mano Tudo fechando, mano Mas eu acho que deve ficar, sim Alguém, não Na farmácia E aí baixou o Super O pubginho aqui Baixou Vou abrir ele aqui Pra ver se ele vai abrir Ah, não, não Não vou abrir, não, mano Achou partida aqui Foda, tô Eu gosto desse jogo Do Super People, mano Curto demais o joguinho Vai sair a atualização dele Agora dia 12 Espero que essa atualização aí Ela seja uma atualização É É Que agrade o povo, tá ligado E traga de volta, mano Porque eu não vou jogar o Airzone 2.0, mano Ele é o Airzone lá É zoado, velho Muito rápido o jogo Eu não gosto de jogar habilidade rápida Aquele jogo rápido Aquele jogo rápido que você Sabe, você lutia rápido Você corre rápido Pega a arma rápido Atira rápido O Super People aqui Tipo assim, ó O Super People Tem macro pra caralho Mas no PUBG tem o dobro Tem o dobro No Super People Ou no PUBG Tem Inclusive o BGBL É um cara que joga demais, mano Eu sempre vejo as lives dele lá também Que ele joga muito Bilão Maluco tá com você Manda um abraço O Rodrigo mandou um abraço aí Valeu, salve Aí o BGBL Ele fez uma live Aí ele falou assim O pessoal perguntou Você usa algum script pra recorrer? Ele falou Eu uso, mas não pode falar o nome É, aí Entendeu? Igual o último sobrevivente Ele é um streamer de Rust Aí ele é ADM no servidor Rust é um jogo sobrevivente Eu sei qual é Então, tem muito PVP E ele mandou a real Tem muito streamer BR Que é famoso Que vocês seguem E é full macro No meu servidor Eles não entram Porque é banido Pra não passar vergonha Entendeu? Mas o Esse jogo aí O Rust Não tem que ficar Consulindo casa? Tem, tem, tem Mas é da hora, mano Quando você tá com um time Sabe por que que é da hora? Assim ó Você começa Sem nada Nada, nada Você tipo assim Você chegou numa ilha Que tá toda Você tá todo ferrado E nessa ilha tem vários recursos Não é só ficar batendo pedrinha não Você faz as missões lá Que você vai num túnel Tem que matar uns botes Pegar os armamentos Montar a arma Craftar Entendeu? É um bagulho da hora Tem um PVP de arco e flecha De lança Tem um PVP de tiro Também De tiro Mas tipo assim É um jogo Super Tipo um PUBG Não Fábio e Michael É Não É um servidor Que você entra Não é tipo Battle Royale Entendeu? É um jogo Que você tem que criar Sua base E é um servidor Aí cada servidor Dá wipe de uma em uma semana Porque o jogo é Meio rápido Tá ligado? Tem servidor Que dá wipe de uma em uma semana Tem servidor Que é 15, 15 dias Tem uma dimensão Entendeu? Aí assim Qual que é o objetivo do game? É você Ficar bom de armamento Trocar tiro com os caras Conseguir pegar o maior número de arma E raidar a base do cara Que é você fazendo explosivo É o YouTube parceiro Aí você destrói a base do cara Entendeu? E pega os setos deles E é isso que o jogo consiste É mais um PVP Que a galera faz entre si Lá Mas é um jogo legal Pra jogar com uma turma Que é Chamar de Zerg Gabriel Bernardo Deixou o like Lá nesse jogo É ful macro? É ful macro Mas dá pra brincar Mas tem uma galera Que é macro E hack tem demais Felipe López Souza deixou o like Vou morrer aqui Já vou arrochar nesse cavalo Nesse cavalo Cavalo Se eu morrer é o lag? Se eu morrer é o lag? Saber jogar eu sei É lag Se eu morrer é lag Eu vou ocupar o lag Eu sei que você tá No andar de cima Ele já foi Tem colete Matei ele ainda Ah eu sou ruchador Eu não gosto de ficar Snipezinha O que eu aprendi Desse jogo É o seguinte A gente que vai Com outros personagens Vamos supor Você tá jogando com Com SWAT Você tem que jogar Com arma de rush Você tem que jogar Com Com 12 M4 F2000 Ou você joga com Submetralhadora Tá ligado? É um poder de rush Não adianta você levar Um sniper na mochila Lá de Não adianta Porque tipo assim Você vai dar um tiro No cara de sniper O personagem Que tem o sniper Aqui ele vai tirar 80 do cara Dando um tiro de sniper Por causa do poder do sniper E você que não tem O poder de sniper Você vai tirar 12 Aí não vale a pena Mano Não eu digo Car Car 98 Você tem que levar Um G3 Um SKS Que aí ela é É um tiro Atrás do outro Entendeu? Você vai dar ali no cara Mas vai ser um Até do outro Tal, 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 tal É mais fácil pra matar Agora você ficar Snipeando É... Vamos supor Você vai trocar Tiro sniper Com o cara Com o cara Que já é sniper Ele tá de sniper Tá ligado? Não tem como Não tem como Se ele acertar Vai ser só um E você acertar Um na cabeça dele Você vai tirar 99 dele Ele não vai nocar Entendeu? Porque você não é sniper É essa parada Que eu aprendi Aqui nesse jogo Aqui, mano O meu erro Era o que? Era eu Eu ia fazer Eu ia Pra treta Aí eu Com o SWAT Que é rush Aí eu com o SWAT Aí no meio da treta Eu ia Levava uma Umpe De rush E uma E uma car Isso Taca fogo na mãe Vagabundo Ele tacou fogo Em mim Esse covarde Taca fogo na mãe Vagabundo Aparece aí agora Vagabundo É, o gringo Me meteu fogo, hein, mano Ah, igual eu tava comentando Com os meninos Ah, tem quatro caras Do COI online Mano E tem pouca viatura Na rua Se você abrir uma viatura De COI Abre dois DG, mano Será bem? Não vale a pena Terreno Cerca a adquirir E eu expliquei pra eles Falei, ó Não tá tendo ação Por agora Não tenho por que Abrir o COI agora Achei você, covarde Eu falei Melhor nós ficarmos O DG Eu sei que nós Batalhamos do COI Tudo Mas no real No real momento Da cidade Quando tiver Bastante rádio de patrulha Começar a ter ação Tem muita troca de tiro Aí sim A barca da COI Vai ser eficiente Entendeu? Que nós vamos ligar Com quatro maluco E resolver Tipo a rota O Tátil Entendeu? Aí Mas como tá tendo Muito pinote agora Que a galera Tá farmando esse trem Se ficar com essas viaturas Na rua É deixar os caras Free farm Entendeu? Não tem nem Os caras Até o próprio bandido Desanima Porque eles sabem Que a primeira esquina Que ele virar A polícia Já tomou perdida É Aí eu expliquei Para os caras Vamos começar A usar A rádio de patrulha Vamos abrir DG Não tinha De cê correr Eu sou ruxo Eu vou ruxar Mano Eu só achei A DP da civil Muito longe Tá maluco Ah Cê correu Ele correu É lá na 68 Né E sabe qual é o B? Vamos supor Igual nós Trocamos tiro Aí cê ficou no chão O policial Não pode retirar Os pertences Do cara Até a civil Chegar Acabou Aí eu acho Porra Cura moleque O cara sacou Da Rambo Aqui Fidelis Caralho O cara sacou Da Minigum Ali Que susto Do caralho Mano Olha ele Colenta de mim Ele com a Minigum Caralho Que susto Não Ele sacou O navio da Minigum Veio pra cima de mim Eu corri Deixou o like Olha ele vagabundo Bota a cara João Lucas Deixou o like Ele entrou Corre galera Corre Corre Que ele veio O cara Acabou Oi Não entendi Normalizou Normalizou Vamos ver Agora Dia 20 Anderson Marques Ribeiro Deixou o like Moleque O cara Tá vindo Atrás de mim Com a Minigum Que susto Que susto Do caramba Que eu tomei Com ele Aqui agora Se ele vir Na mão Se ele vir Na sincera Ele troca Um tiro Legal Pode vir Mano Mas se ele Avacalhar No roleplay Com essa parada Aí Fudeu Aí vagabundo Sai do meu prédio Toma aí A treta aqui Tá da hora Essa treta aqui Isso Bota a cara Pra trocar Malu Lucas LJ Você deixou o like O cara é bunda mole Olha ele vindo Olha ele vindo Olha ele vindo Vem 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 Agora corre galera Ele tá vindo Olha o bicho vindo Acho que depois da sete A galera deve logar Lá no diadema O cara é mó bunda mole Rapaziada Cês viu Ah Tem cara aqui em cima Oi Não Ele puxou a minigun Ela A minigun Além dela Ela Te tirar o dano Da força da bala Ela Te taca fogo Mano É Ela Pega fogo Na sua roupa Aí você começa A pegar fogo Mano Ah é Então peraí então Hendrik Zong Nos deixou O like Menor blindado Por Deus Deixou o like Olha ele correndo lá na frente Lá ó Vai ficar no gás aí Pra você aprender Otário Deixar essa teta Pra lá mano Márcio Eduardo Deixou o like Lutear aqui Que eu ganho mais Eu acho que eu nem logo Hoje lá no diadema Acho que eu vou lá Pro BV Hoje mano Pessoal cobrou muito Ontem mano Bela vista Paulo Rodrigues Deixou o like Uma bomba aqui Júnior Santiago Deixou o like Ai Sniper filha da mãe Ai Fábio Fabrino Deixou o like Isso que é foda Jogar solo Que os caras Eles ficam Escondidinho Mano Ai você fala Vou entrar aqui Pra lotear O cara sai de trás Da mesa Tipo picotando Na bala Jogar solo É assim mano Que nem agora Eu fui entrar Pra lotear Ai eu entrei Pra lotear Um lugar Ai eu escutei O piripipi Meu wonder Tava lá Quando eu subiu O cara só levantou E rau em mim Manu Pavanati Clayton Da costa Deixou o like Tirar essa mulher Que fala do like Aqui ó Parou com o que? O Guilherme Parou com o R.O. R.O. Não entendi Não entendi O que ele falou Não entendi Também não Não entendi O que ele falou Ele foi O que eu parei Com a R.O. Com roda ostensiva Roda ostensiva Roda ostensiva Então eu vou Tipo O pessoal pediu Bastante lá Não sei Se vocês não gostaram Muito de lá Do conteúdo lá Também eu tava Sozinho Jogar sozinho Não é legal não Mas querendo ou não É porque os meninos Não tava aí Não Lá vocês tem FAC lá Não mas tem arma Tem os bagulho Tem Tem as parada Lá Um dinheiro Também os caras Tá se levantando Agora aqui Mas já Começa a treta Aqui também Já começam Os pv Pra dar a vida Os caras Sabe o que os caras Tavam fazendo ontem Passando em frente As viaturas Dando grau Fazendo graça Porque sabe Que a viatura Não pega Ah não Aí é foda Os caras Numa espinha azul Pra jogar com você O RP Dá mano É só você fazer A WL onde eu jogo Lá cara Jogo no Bela Vista E jogo também No No Diadema Só que eu preciso Focar numa cidade Só entendeu Aí eu não sei O que vai rolar Essa semana Aí Abri o PUBG Aqui Vamos ver O que vai rolar Aqui Cai num lobby Com o Tecnote Cai com O Netenho Tomar um pau Já Os caras Pegando lá Comparando Foi o que eles falaram Eu não vi Na prática A spin da PM Com a spin normal Da concessionária A spin da concessionária Pegando 380 A spin da PM Pegando 200 Nossa Deixa eu desligar Esse áudio aqui Que vai Essa música aqui Vai dar Vai dar Zulu Ó vamos cair uma A 12 Vamos ver O que vai rolar aqui Ah mano É Tem que ter viatura boa Não tem como você Jogar no Patrulhar Com uma viatura ruim Não tem como não Eu não patrulho Na moral Se eu vejo que a viatura é ruim Não dá mano Porque A gente sabe tocar o bagulho A gente sabe quando é um carro Que nem O Que nem o Easy 7 O cara que pilotou Meu carro ontem O Easy Quando levou pra DP lá Ele chegou e falou Mano como é que você consegue Dar fuga com esse carro Que carro lixo Aí eu peguei e falei Ah mano É Ele falou Tá na minha live Ele falou Que carro ruim cara Como é que você conseguiu Dar fuga com esse carro aqui Mano Aí eu peguei e falei Cara É costume mano É o jeito Eu sei pilotar o negócio E E é isso mano Ele falou que o carro Era ruim Que o carro não fazia curva Que o carro roda Só que é o jeito Mano tem que saber pilotar Você É como é que diz Vou cair solo Como é que diz É Você sabe o bagulho Você sabe quando O carro é O carro é bom Que nem o GB200 O GB200 Aquele carrinho pequenininho Lá Aquele carrinho ali Mano Na minha mão também Eu toco ele bem Só que eu acho ele feinho Antes eu aturo O golzinho Do Bela Vista É o Jai O golzinho Do Bela Vista Você é louco Se eles botam A handling Do golzinho Do Bela Vista Lá Do golzinho Da PM Eu digo Se eles botam Lá No Na PM De lá Prepara O golzinho De lá Anda Faz curva Tem arrancada Ele não roda O cara tem que saber Tocar ele Porque ele é violento Tá ligado Ele parece um cavalo doido É bom o bagulho É rapaziada Vai dar o jogo Já já Faltar uma hora e vinte Pra o jogo Ó O PUBG também Não tá assim Essas coisas não Tô tentando procurar A partida aqui Não tá não Não tá indo não Tô aqui ó Procura uma partida Terceira pessoa Olha lá Não tá bombando Assim também não Pois é Pode ser que eu esteja Jogando um pouco melhor O PUBG Porque eu tô jogando bem O outro jogo lá O único problema É a falta dos poder É Ele vai ter que se acostumar Isso aí Ou quando você cai Você morre Já era Tá ligado Agora achou a partida Olha lá o cara Olha lá Ele falou O cara falou Lá no negócio da polícia A XR e a XT Não acompanhava Nenhum Mini Cooper Então é o que eu tô te falando Não acompanha mesmo Mano Vai ser muito difícil Achar Engraçado né O Diadem Antigamente As rendas Era boa pra caramba Né mano Mas é porque essa base Ela é complicada De mexer É não Imagino Imagino Não tô tipo assim Julgando os caras Não Jamais Imagino que seja Complicado de mexer É Ela é muito difícil De mexer E handling Não é todo mundo Que mexe Igual Mas eu acho Eu acho complicado É isso Mas tipo assim O carro dos caras Eu sei que eles já vêm Com as rendas prontas Né A maioria Isso que é foda Sempre as viaturas Que tá com o bizil Isso que dá doideira Na gente Pô igual Eu acho que falta Um pouco mais De comunicação Eu sei que tem A parte administrativa Que já mexe Com isso Só que igual Eles tem que pegar Realmente quem joga Tipo assim Pega eu Pega você Pra fazer os testes Nem que nós tire Uma horinha do dia Eles spawnam Os carros pra nós A gente vai saber Dar o feedback O feedback pros caras Não é querendo ser roubado Pro lado da polícia Nem pro lado do bandido É comparar Os dois lados Entendeu E tipo assim Eu acho que falta isso Não é o ADM Pegar e falar assim Ah tá bom desse jeito Não velho Não adianta Falar tá bom desse jeito E a galera não joga Onde é que os caras Tá mandando esse bagulho Lá no chat geral Da PM É da PM PM E quem tá A parte de arrenda Eu acho que é o bom fim É complicado É complicado Mano Aham Você que tava naquela Mobilete Aquela hora Que chegou buzinando Era nóis mano Achei engraçada Aquela mobilete Ela não pára de 80 Eu não Eu não pude dar atenção Que tava ajudando No pinote Por isso que eu meti o logo Se não ia fazer graça Mas tem uns caras Tem uns caras Que tá dando pinote Com uma motinha Pequena lá Então E anda a motinha Viu O cara falou aqui Tem um mobilete Na cidade O Dermar Que as XRU Nossa cara Eu acho que melhor Patrulhar a pé Do que o XRU Meu Deus O foda é que o O bom fim Ele tá tentando Colocar padrão Da vida real Mas aí Os carros Todos os caras Mas É O Você não achou Que tá muito acelerado Os veículos Não Não sei se você testou Algum Não Eu só usei O O Golf Eu nem quis Que é muito apelão Mas eu só testei O O Mini Cooper Eu achei muito acelerado Os veículos Vai dar muito bate-bate Igual a Traia Olha aquilo ali Tá maluco Baco É um cavalo Doido Cavalo doido Nossa que loucura Esse jogo aqui Cara Como é que joga isso Meu Deus Normal pô Nossa mano Já que você acostuma Vamos lá ó Tô até agora Tentando catar arma aqui Vai assistir o jogo em casa? Mano eu nem assisto o jogo Véi Pra te falar a verdade Vai assistir não Por que não? Eu não gosto Não Ah tá Ah eu só assisto Por causa do meu pai também Porque é legal Boneco que não anda Olha Pegar esse bagulho aqui Trocar ele pela Não Porra Aí ó Mas sabe qual que é o Problema? O bom O problema Tá aqui Tanto O problema Tá no cara Mas não é não Nada a ver Nossa O problema É quem tá Desenotando Tá ligado Aham Não é não mano Nada a ver Mano fui dar tiro aqui agora Meu Deus Que isso Que recorre da preula mano Ave Maria Não dá não mano Tem que saber jogar esse jogo mesmo Tem que usar o bagulho E o programinha mano Porque o bagulho dá mano A mira sobe lá Pra casa do caramba mano Sai fora véi Olha ele aqui ó E lá na mãe me cegou Puxa nele mano Vou roubar a frag dos caras aqui ó Não dá Eu não sei jogar esse jogo não Olha isso Putinha Putinha Sai fora Desinstala esse jogo O cara já tava xingando O microfone aqui ó Ué Desativa o chão Credo Tô fora Vou desinstalar essa bosta Esse jogo aqui mano Por que? Sai fora mano O cara já Xinga mano As palavras proibidas Puxa Você vai jogar com nós Pô Credo véi Não mãe Não foi do nosso time Que xingou Foi do outro time Desativa o coisa Pô Credo véi Nosso jogo é lerdo É ruim o joguinho véi Até acostumar Até acostumar de novo Vai ser sofrido Viu mano Volta pro super pipo Já saiu do jogo Já deletou? Não Ainda não mano Mas é muito lerdo o joguinho O cara Credo Nossa Tá acostumado com o joguinho Aqui o super pipo Véi Caralho mano O cara matou E xingou mano Com as palavras proibidas Véi Ah não Aí é osso Eu vejo que os caras Eu vejo na live dos caras Que eles morrem E aí eles ficam xingando No microfone mano Mandando tomar nos Aí é osso Aí estragam o negócio Só os Blade Blade louca É Ah não Aí é osso Sai fora É muito lerdo o jogo mano Mano Cê não viu aqui Véi O bonequinho parece que não anda Cê vai entrar no GTA Não Agora não Luciano Só a noite mano Sete horas da noite Sete e meia Mais ou menos Amanhã eu acho que eu não abro Nem de dia Nem de noite Amanhã é dia de sair Amanhã é dia de descansar a cabeça Amanhã é dia de dar atenção Pra mulher Senão ela vai procurar o Ricardão Vai mesmo Ah o Silvão Entra no meu Discord aí Ô vacilão Sai fora Eu vou desinstalar esse Pugica Não dá O boneco é muito lerdo Cê vai lotear o bagulho Ele não lotei Ele é muito lerdo Ai Vou chamar eu aí mano Que jogo ruim isso Não quero mais jogar Esse PUBG Você baixou? Eu baixei de novo Joguei Já quitei Muito ruim Muito lerdo Cadê você? Você não tá no lobby? Tá entrando aqui É muito lerdo O joguinho Eu tentei aqui Pra ver se Mas não Não dá Vou desinstalar Eu só não gosto Do Ricard Mano Você acostuma É muito ruim É muito ruim mano Vou desinstalar ele aqui de novo Pronto E eu não consigo achar um Battle Royale da hora Tem um Apex que eu gostava Mas o Apex não sei se você vai gostar Apex Tem um Royale Crash Royale É o que o pessoal É o que o pessoal tava falando ontem Salve Luiz Neves Eu só tava falando ontem mano Do PUBG Manacal lá Do Super People O jogo é muito lerdo O cara Nós vamos jogar agora Um cara O churro no maluco O cara que tava lá em cima do bagulho Nocou ele Nocou eu Nocou o outro É pro play É os caras pro play Mano O cara tem o do do bagulho Nós não Nós é noob Salve Júlio O joguinho até que deu bom hoje Silvão O 171 Abri live aí Deu Mudou alguma coisa Mudou um monte de coisa Mas aí eu não vou falar pra você Pra você fazer Não tá Vou fazer amanhã Não eu tô moscando O pessoal da live já viu Amanhã eu tô de folga Vou fazer duas lives amanhã Então Esse jogo aí É o seguinte mano Teve umas paradas que mudou Ele não tá mais escurão a noite Ah não Tô ligado Tem umas paradas É A otimização dele Tá mais otimizado Só que porém Aumentou o número de bugs mano Tem muito bug Uhum O boneco buga dentro da moto Buga dentro da moto E aí vai Mano Vai ter que jogar a Dulce Bora Já tô logo já Porque Não tá achando Só tá caindo gringo E mano Jogar Nem do Tá achando mano Fala a verdade Convidei aí ó Nossa Meu óculos Mano Amanhã eu nem apareço Mas é sábado né mano Amanhã só domingo eu apareço Amanhã eu vou Aproveitar o dia Eu te convidei É isso Não Você tá em Partida aí Eu? Você tá num Grupo Agora você aceitou A véia tá entrando no Pocket é Que que é Pocket? Que que é Pocket? Pocket Que que é Pocket? Pocket 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 Deve ser o corretor Mano Corretor Fode Silvão O MTS Ele configurou meu jogo ontem Configurou meus bagulho e tudo Mano Aí ele deu umas dicas Ele falou Mano ó Sniper Só joga Quem é sniper Se você é Vamos supor Você vai e pega o personagem Você pega uma sniper Uma car Uma Aquela arma lá de sniper De longe Agora se você pegou Outro personagem Você pega uma M4 Uma G3 Ou uma SKS Ou uma Uma Ou você pega duas armas Mano Porque tipo assim O sniper Ele vai tirar muito dano É celular mais fraco Que existe Ah tá O sniper Ele vai tirar mais dano Do que a gente Snipando de longe De carne Um cara que tá com Que tem o poder de car De sniper Mano Me enrolei todo aqui A caula tá vazia Não tem ninguém O pessoal tava comentando Acredito que vai voltar A galera Salvar é uma palavra Muito forte Eles tão acreditando Na palavra É Eles tão acreditando Na atualização Dia 12 Que vai trazer A galera de volta Pro jogo Tá ligado Tempo ausente Mano Essa parte Que eles ficaram ausentes Aí eles quebraram o jogo É É Ficou 40 e tantos dias Ausente Mano Mais até né Começa a jogar o Rust É muito bom Boa tarde Boa tarde Anderson Eu não curto o Rust O Rust você gasta muito tempo Construindo casinha Tem um jogo aqui Que eu jogava É meio de desenho Battle Royale É umas galinhas Servido umas galinhas Foda Você virou uma galinha É foda É mano Depois que você pesquisei Que eu não esqueci o nome Sabe o que que eu vou baixar? Royale Royale Royal Royale Alguma coisa assim A volta dos que não foram Não eu vou baixar um jogo Que vocês não vão jogar Eu tô ligado Mas eu vou baixar mano Vou jogar com a Jesse É o Valorant Ah The Sims Vou baixar o Valorant É esse aí Eu não jogo um não Tem ideia É o jeito Aí achou Boa sorte É o jeito Eu gosto do Valorant Eu gosto do jogo Que fala português Tá ligado? Você vai de sniper Ou vai de nuclear? Sorte Você virou gringo 188 Eu vou baixar o Exit Lag O pessoal fala que cai pra 120 O ping Exit Lag Imagina só um criador de jogo Que investe muito dinheiro e tempo Num jogo Aí de repente Você abre o jogo e inaugura E passa um tempo O jogo falha Tensa hein mano Aqui ó Real Royale Deixa eu ver Real Royale Você faz sua casa do seu jeito E guarda seu loot Cara Eu não sei se eu vou curtir não mano De verdade O que? Esse rush aí Viu? Na live do Eu vi na live do Júlio Os meninos jogando Não achei legal não Eu joguei com eles lá um tempo É tipo E é a primeira pessoa O boneco vem todo torto É Primeira pessoa O recorre Nossa Joga com o PUBG Mas da hora Mano O PUBG não dá mano É muito Muito recorre mano Você Você destrói a casa dos outros Com uma bazuca Mas é É o cara que tá falando aqui O Anderson Ah É pra Como é que fala Como você invade a base do É Ride É pra Ride down Amanhã vai ser um dia bom De abrir live a tarde hein mano Eu vou abrir a tarde e a noite Amanhã não vou fazer nada Porque Amanhã não tem jogo nem nada né mano Amanhã vai ser um dia bacana pra abrir live Mas amanhã eu não vou estar em casa não Eu acho Combate a curta distância adquirido Já marquei pra nós cair na treta Já Lotiane cai na treta Vou marcar bem onde a gente vai cair ali ó Pera aí Aqui ó Vou pular hein Vamos cair aqui ó Vamos lá pro fundão Melhor Porque senão a gente vai ter que ficar Indo e voltando Tem um cara indo lá Eu vou cair com ele Ó ele vai cair aqui ó Ele tá caindo na casa de trás ali ó Aqui é um lugar da hora pra cair na treta hein mano Não vai indilisar nada aqui Eu achei uma arma boa aqui ó Você tem arma aí ó Tem mira aqui ó Pega aí ó Aí atrás aí ó Mira tem uma arma Tem uma sniper aqui Eu peguei mano Falta o capacete e o mochila Pra mim falta a munição mano Você viu onde o cara caiu? Vi ali ó Vou nele lá já viu Não ele caiu mais pra lá Na outra casa ali ó Agora que eu lembrei Tem mochila ainda Ah tô vendo ele Cadê? Marca Ó Calma Aqui ó Calma vou atirar primeiro né Cadê? 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 Já tomou Tá vindo na sua casa Na casa do um aqui ó Casa do um? É Aí na sua frente E um abriu pra esquerda Tô vendo ele aqui ó Vou focar no da esquerda Eita caralho Tomou uma Tomei uma Me rila, me rila, me rila Calma que a amiga dele tá vindo Não, não pode me rila Não tá, não tá, não tá Pode vir Ô caralho Sai da porta Pode ir, pode ir Eu tô vendo aqui Pode ir, pode ir Vai pra dentro Vai pra dentro agora Caralho A G3 Rortou agora hein Bônus de sobrevivência Não veste comigo não Meu parceiro Eu tomei uma churimbada de 12 mano A 12 é só uma na caixa da peita mano Não sei jogar com essa arma aqui Tem mais viu Tem Vai vários esquadrão aqui Esquadrão Eles não tem mira não? Tem mira não? Cadê o outro? Qual o outro? Ô, matei dois Aí, peraí que eu acho que eu tô vendo o outro Não, o outro Quitou Ah, já achei Tá nocado aqui ó Ele deu CL Tá nocado Oxe, tá nocado? Não, ele tava nocado Fiquitou Nossa, já tá aí na frente mano Eu sou pirulão mano Bônus de sobrevivência Eu venho correndo luteando Eu preciso de uma Eu preciso de uma AK mano Nem joga de AK mano, é horrível Mas é a minha arma Mas eu acho que não dá nada não Ainda bem que vai acabar esse bagulho de Você ter que jogar a karma que fala, tá ligado? Oi? Vai acabar isso aí? Vai mano Você pode jogar Você vai poder Você não vai ter que Ah, você Joga com a AK Que você vai O tiro vai dar mais dano É, não vai ter mais essa parada não mano Só vou conseguir jogar essa Que eu tenho que buscar a minha mulher Vou jogar só essa também É? Ué Cadê minha arma? Mochila 4 aqui, Silvan Tem um boss Batendo a panela ali Tem uma 8x aqui Mas Não sei se você vai querer usar Oito x? Por aí A 4 A mochila tá marcada aí Que é bom de lute Ai mano Nossa Você tá de mochila 4 já? Não Tá marcada aí ela Ah, tô sim Que demora Pra pegar o bagulho do chão Mano Vai tomar banho Mano Vai assistir o jogo Onde é o Silvan? Na minha irmã Ah Toma a sua O japonês falando De tomar E aí, Tafarel Como é que tá, mano? Vai que é sua É, mano Você tá maluco O bicho brilhante Foi isso É a época, hein É É verdade Tô te ouvindo aí em cima, viu? Não adianta você ficar Moscando aí Eu tô ouvindo O cara aqui em cima de mim, ó É, meu? Aham Ah, mano Eu peguei a arma Errada sem querer, velho Tô longe de você, mano Não, não, não Dá pra dar Opa, cápsula azul Mano, eu achei cápsula até deschega aqui, Silvan Nossa, eu não vou pegar essa SKS Sks lendária, heróica, mano Boa Brasil 3x0 Vamos lá É o que eu vou te falar, viu? Que tá atrapalhando bastante as lives, os jogos Opa, caralho Nem fala, mano Não é pouco não, filho Mano, esse trabalho com isso aqui Tá bem complicado, viu, rapaziada Ô, botei o suporte na parede E prendi o monitor Tá, que foi da hora, mano A TV, quer dizer Aí sim, hein Tá ligado? Ela ficava apoiada, né Você viu aqui, ela tava apoiada, né É Agora ela fica na pariu, mano Salve, PR Tudo bem? Show de bola Eu furei errado, deixando a mão alta Quando eu sentei, mano, eu falei Nossa Nossa Tava na testa, tá ligado? Tinha que olhar pra cima, falei Você que jogou aqui? Não Foi sim Alguém que tá correndo, foi ou não? Regador estendido Você tem aí, não? Não Tem aí pra mudar? Não, tô procurando também Bom, eu já vou sair daqui já Tô full loot já Esse lugar aqui é muito bom Tem aí, mano Chegou o meu wonder Pra te falar a verdade Nem preciso do wonder, não, mano Vai ter RP a noite? Vai, mano A noite vai A noite depois da chuva de amanhã É Mas é, mano Se não chover, né Porque tá chovendo todo dia, mano Bônus de sobrevivência Vai trampar hoje, irmão Melhoria de escaragade O bigode, eu acho que só vai ser Só vai eu abrir, rapaziada A noite Nossa, que lag Eu aperto o boneco por lá Ele não pula